A fonte é shift, esse garante não é shift Aí você sai pela lateral e o bagulho é fechado Só que na minha laser não corta Você tem alguma máquina que corta isso? Plasma, algo assim? A plasma dele é, mano, não é a plasma fina É a plasma de cortar chapa de 30mm Se ele tiver com a parede mais baixa, tem com fechamento menor Mas eu acho que provavelmente a coisa também vai na tocha de corte plato Mano, ficou perfeito, não é bom não, velho Sejam bem-vindos ao episódio 3 da Máquina K Quer dizer, episódio 3 aqui no nosso canal Até porque essa série da Máquina K está acontecendo em paralelo também com o Gustavo do Canal Labs Lá no canal dele Inclusive falando de Labs Estou aqui no estúdio do Labs, caso vocês tenham percebido E claro, invadi aqui porque a gente vai estartar a montagem da Máquina K Só que eu que vou fazer isso Eu estou com os caras aqui também Então, Emerson, por favor, vem pra cá invadindo o estúdio do Labs Tu tá aqui, tu trouxe o hardware pra gente pra montar Eu já vim preparado, eu vim aqui, rapaz, isso aqui vai ser cirúrgico o negócio Tu vai botar um contra filé ou vai montar um PC? Tá ligado aquela luvinha, né? Só que pra montar a gente precisa do gabinetão Que tá em customização Então, Gu, chega pra cá com essa Aqui, na verdade, aqui é só a estrutura de montagem A customização é toda a carenagem que vai vir depois Aqui é com o Emerson agora Falta fazer o LCD lateral Agora eu vou colar o cristal de micro LED no vidro Isso eu vou fazer lá no meu canal E também temos que colocar as carenagens com a tinta eletroluminescente Essa que eu fiquei sabendo que deu um B, eu acho que você vai explicar melhor lá no seu vídeo Mas conta um pouquinho do problema que deu Mano, eu fui pra Curitiba pintar ela Porque tirando o frio de Curitiba Deu tudo, o resto deu meio certo Eu acompanhei por três dias Mas o processo levou mais de seis dias de pintura em cima daquilo E uma das peças falhou Mas vai dar tudo certo no final Ou seja, muitos componentes também fora do padrão Por exemplo, tem alguns ali que devem usar tensão diferente Então devem usar uma fonte maior, menor Então montando o hard você já vai conseguir identificar ali os pontos, né? Exato, algumas coisas eu consigo tirar das tensões da fonte Que são 12V, 5V principalmente Normalmente eu não tiro outras tensões Tipo 3V eu acabo evitando Mas por exemplo, uns 5V e uns 12V Normalmente eu tiro da fonte Só que aqui não dá A tinta eletroluminescente trabalha com 18V na entrada Ou seja, vai ter que usar alguma coisa externa É, vai ter que usar alguma coisa externa E o display de micro LED também Usa uma outra tensão que eu nem sei qual é Mas não é nenhuma das fontes Eu preciso dar uma olhada lá Bom, deu pra perceber que vocês vão ter bastante trabalho Exatamente Só que essa montagem não vai ser comigo não Vou fazer jus na minha camisa Vou pegar o meu cafezinho E boa sorte pra vocês, viu? Tamo junto Falou JP, agora deixa com nós Na verdade com o Emerson Eu acho que o Emerson vai fazer a parte da montagem E depois eu começo a adaptar as loucuras aí Fechou Bom, o gabinetão eu não vou utilizar ele agora Então vou deixar aqui do ladinho E vamos começar então Placa-mãe, processador, memória e M2 Então vamos lá Fizemos o vídeo mostrando todos esses componentes Mostramos em live também Então o setup tá top demais 7950X3D, é o brabo É o brabo Melhor processador da atualidade com 16 núcleos E 32 threads Então teremos esse brabo aqui Normalmente como que você monta aí, Emerson? Eu já coloco memória e tudo É, exatamente Vou colocar o M2 Inclusive acho que eu trouxe aqui Memórias Tirar o dissipador 1 aqui Não vamos precisar usar ele por enquanto Dissipador 2 Oh, é mal bom você montar com alguém tirando as coisas da caixa Porque a parte mais chata é tirar da caixa Na boa, velho Facilita demais Ajuda muito, velho Então tá aqui, ó MP700 Tem um adesivinho dele Que, cara, eu acho que tem uma camada muito fina Se não estiver enganado de cobre Mas é muito fina mesmo Aqui, ó Dá pra ver o douradinho mais ou menos É, essa película aí Eu também não sabia que ela tinha uma Ele tem um nome É, é, de essa película É tipo uma película térmica É tipo uma thermal pad muito pequena Eu não sabia que ela fazia trabalho térmico, entendeu? De troca de calor Mas pelo que eu entendi faz Tanto que quando eu vou pôr o dissipador Às vezes eu removo essa película Perde a garantia, eu acredito Perde Mas eu removo Mas aí eu comecei a entender Até a própria Corsair, nesse caso, que me falou Que tem essa película E pode manter Que tipo ela faz essa troca térmica Exato É, geralmente eu não arranco não Eu coloco o dissipador de calor em cima dela Porque ela é muito fina, né? Então não vai dar aquela pressão Na hora que você colocar o dissipador Agora quando vem com um mini dissipadorzinho Que é mais alto Aí sim Ou eu deixo o original Ou eu coloco Tiro e coloco o da placa-mãe O watercooler depois você põe, né? Ou não? O watercooler geralmente eu gosto de pegar a base Pra fazer a pré-montagem aqui Ou aquele Ah, tá O platezinho, né? A parte boa é que não tem muitos fios, né? Porque Exato As ventunhas são As links lá que caixa Vai facilitar muito Vai ajudar bastante Vamos tirar aqui a haste original da placa-mãe, né? Porque o nosso Encaixe Utiliza o backplate da própria placa-mãe Então tem que tirar essa haste aqui Pra ela não atrapalhar Eu vou tirar a placa de vídeo da caixa aqui Boa Cara, pra colocar a placa de vídeo A gente ainda tava na dúvida, né? Se vai usar ela vertical ou não Ou sim É É uma Nossa É É pesada e é gigantesca, velho É, na verdade É até bom colocar ela nessa posição no gabinete Porque você tem a estrutura É Você firma ela numa posição que é mais confortável pra placa, eu diria Exato Você colocar assim, ela fica meio apoiada pelo slot Exato Eu peguei Eu não sei se na montagem a gente vai usar ou não É Porque o que acontece O suporte Esse suporte, ele é legal, mas ele usa adaptador É inevitável que você precisa de um adaptador de PCI Express E o slot PCI Express, ele tem muitas vias de comunicação E adaptar muitas vias de comunicação é uma adaptação Exatamente Então a gente coloca esteticamente porque fica bonito Sim Mas aí durante o uso, fica no critério se quer usar ou não ela Esteticamente fica muito mais bonito Exato E o bom do suporte é que ele segura a placa nessa posição Cara, é bonito esse suporte, é bem robusto, hein? Então, eu usei ele uma vez e eu acabei sempre usando por causa disso E essas travinhas aí É, porque ele tem esse ajuste aqui, né? Ele vem pra cá assim e aí você trava de novo E isso é bacana Porque, por exemplo, às vezes na posição do gabinete Fica numa visão que você... Que tipo, o vidro tampa a placa de vídeo, tá ligado? Aí você consegue... Aí você quer dar um pequeno ajuste É, pra poder ficar visualmente centralizado no gabinete Isso ajuda muito Muito Então eu acho que vai ser legal pôr, mas a gente vê na hora O Alexer eu conheço mais como cartão de memória, né? SD, inclusive um dos mais rápidos, né? Que tem aí Se a gente levar em consideração a tecnologia do cartão mesmo, né? E, cara, muito bonita Um pente bonito pra caramba Com essa parte de iluminação RGB aqui Deixa bem difusa, né? Então vai ser interessante a gente testar Porque o DDR5 a gente sabe, né? Quatro módulos ali Talvez a gente tenha que dar uma otimizada na BIOS ali Mexendo as frequências, latentes e etc Então vai ser bem interessante a gente poder testar essa belezinha aqui, né? Então aqui, ó Já tá pré-montado a nossa placa-mãe com processador Os 3M2, Seno 2, com dissipador e 1, vai ficar sem As quatro memórias Lexus Ares Inclusive um nome muito bonito, né? Então tá aqui Bora colocar então no gabinete Bonito kit, mano Demais, exatamente Bom, aqui, ô Emerson Esse gabinete ele permite montar de dois jeitos, né? Sim Com os cabos saindo pra trás ou pra cima Ele solta os parafusos aqui, ó Tá vendo? E sai essa baia inteira e você troca pela baia de trás Tipo, essa baia de trás sai também Você tira tudo isso aqui e você inverte essa com essa Porém, eu acho que originalmente é melhor porque os cabos saem pra trás Os cabos saindo pra cima não é uma parada que eu gosto Olha que interessante esse detalhe na foto, a gente não consegue perceber Essa parte aqui, ó Plate aqui da porta-mãe, né? Esse plate, ele sai inteiro e não afeta a estrutura Dá pra manter a estrutura do jeito que tá e solta só isso aqui, né? É Porque eu tô vendo os parafusos aqui, ó Então ele solta tudo isso daqui pra justamente você inverter Mas ele mantém toda a estrutura de trás aqui, ó Achei bem legal, bem interessante É, eu diria que isso é excelente por um motivo específico que eu tô olhando agora Esse gabinete, ele é excelente, ele vira e tudo, mas ele não suporta a fonte Porque ela é shift Só que tem uma... Calma Só que tem uma parte boa Só tem um dia pra entregar esse PC Só que tem uma parte boa Se esse plate sai Eu consigo remover ele pra poder fazer a modificação se precisar Porque vai precisar, eu acho Pro pessoal entender em casa, tá galera? O que que tá rolando aqui, né? Como o Gustavo tava com somente um gabinete, obviamente Não ia ter como ele adivinhar isso, né? Nós colocamos essa fonte Que é um dos modelos mais recentes da Corsair Inclusive, top demais Porém, ela utiliza um padrão diferente das saídas dos cabos Os cabos são laterais, né? Por isso que ela leva esse nome Shift? Shift? Shift Shift Series, né? Ou seja, os cabos são laterais, tá vendo? Aqui tá o conector de energia A fonte vai ficar virada pra baixo, né? O fan, aliás E os cabos são laterais E o gabinete Ele é Ele não tem o vazamento, ele não é vazado Ele é tampado É, na verdade a fonte faz isso pra poder facilitar a passagem de cabos Só que o gabinete tem que Tipo, foi lançado em anos diferentes, provavelmente Exato Não foi pensado nisso, né? E foi deixado Solução Exatamente Eu vou tirar ela aqui só pra Tô ouvindo vocês comentarem desse BO E eu tenho um comunicado a fazer Seis tomaram na jabiraca Dois pontos aqui Sim Substituir a fonte É... Ou a gente passar o gabinete por uma cirurgia Cirurgia é uma coisa que eu costumo fazer com os gabinetes por aqui Eu voto na cirurgia É, eu costumo fazer cirurgia por aqui A fonte, ela tem um padrão mais atual O que eu acho bom O gabinete, por mais que ele é todo modular Ele tem esse ponto negativo de não ter essa passagem Vamos ver se vai precisar fazer essa cirurgia Sim Se der pra passar os cabos pela lateralzinha aqui E correr com eles pelo buraco que tem Ótimo Se não, a gente faz a cirurgia Boa A cirurgia tem dois pontos É alumínio Eu não consigo cortar alumínio no corte a laser Vai ter que ser na serra ou no plasma Corte plasma, né? Ou na serra Mas o corte... Eu não tenho corte plasma Eu acho que, assim, pra ficar um corte bonito tem que ser corte plasma E tem outro porém bem específico aí Vai ter que soltar todos os rebites disso aqui pra cortar no laser Ó É, tem que ser corte plasma, mano Porque aí ele bota um calço assim, né? Em linha reta Eu cortei isso aqui já na serra e corta Mas o problema é maior O plasma dele é, mano, não é a plasma fina É a plasma de cortar chapa de 30 milímetros Manda a barriga lá Eu tenho aqui, eu cortei a última vez na esmerdeadeira Só que o problema É que eu tô com medo do acabamento Depois vai ter que lixar e pintar, entendeu? Mas eu acho que provavelmente a coisa também vai, né? Na tocha de corte plasma É, o CNC seria perfeito, mano Só que é muito caro Só que o CNC vai ter que soltar todos os rebites É que eu não conheço ninguém perto Eu saio pela lateral e o bagulho é fechado Pra ser possível, sem precisar cortar Ele tem que ter um espaço, né? Uma largura aqui, ó Bem bacana, né? Que aí dá pra colocar os conectores Inclusive, esses conectores Eles são bem menores É totalmente diferente do padrão ATX Que é um conector maiorzão, né? Então por ele ser menor Ele ocupa menos espaço Já ajudaria um pouco, né? Mas vamos colocar aqui E ver se sobra, né? Se tem esse espaço aí Pra gente colocar os cabos Ô, rapaziada Acho que eu achei uma ferramenta aqui Pra cortar o gabinete É com essa mesmo que a gente vai cortar Mas essa daí é pra madeira A gente vai usar uma que é pra ferro Bem provável Traz pra cá, pô Ó, realmente não dá, tá? Não tem espaço suficiente Vamos cortar antes de montar o hardware Porque se montar o hardware Eu vou ter que tirar pra cortar Por causa da quantidade de fiapo de aço Que vai voar aí Tem óculos de proteção, EPI Não, tem Eu trouxe essa daqui Será que serve? Isso daí a gente vai ficar um mês pra cortar Vamos fazer o seguinte, Emerson Vamos Eu vou lá Eu vou cortar ali Até pra fazer isso Eu vou marcar A gente vai ter que fazer E é um corte grande, né, mano? Bom, já é quase uma da tarde Já tá feito tomando café Vou almoçar e sempre Fica aí Ó, então a gente Ô, quer medir o tamanho do problema aí? Mede aí o tamanho do problema É grande É grande, ó A gente vai ter que fazer uma abertura aqui De mais ou menos 55 milímetros Menos aqui, ó Faz menos, faz aqui Faz aqui assim, ó Nessa linha de cima de guia Ou até menos 40, 40 eu acho que vai ficar muito em cima dos conectores, né? Eu vou fazer 45, acho que é um pouco melhor 45, tá ótimo Ah, não, pera aqui, ó Mede aqui, ó Esse é o ponto maior, eu acho Ah, acho que ele mede, ele mantém a mesma É, eu vou fazer essa furação 45 45 milímetros de altura por Ah, eu falei até menos É isso nessa linha aqui, ó Por 140 140 Então é isso Temos mais um BO como sempre, né? Toda, toda máquina que a gente monta Que a gente vai customizar Sempre tem alguns É, eu ia falar percalços Isso tá correto também, né? Tá correto, né? Então temos aí alguns percalços no caminho Mas vai dar tudo certo, né? É mais um, digamos assim Aumentar o know-how de modificações do Gustavo aí, né? Que já costuma fazer todas essas coisas aí, tá? Ainda bem que ele tem aqui uns equipamentos da hora, hein? Pra gente cortar a serra de bancada Precisa, hein? Tô gostando, hein? Eu vou cortar na serra de, na esmerilhadeira Só que a esmerilhadeira No corte maior é de boa Eu vou na manha O problema é o corte menor Mas aí o corte menor O que eu faço? Eu vou fazer no X Cruzo e depois eu dobro Vai ter que lixar É, vai ter que lixar Lixar, pintar, levar Não vai dar uma trampa Tá, aqui então a gente vai pôr com 11,77 Só que aqui a gente é medido desse risco, né? Sim, exato Então vamos usar ele como começo aqui Só pra ficar mais fácil Nice Aqui, ó, aqui ele tá dando 10 milímetros 10 milímetros Então é 10 milímetros de baixo pra cima De baixo Deixa eu só ver se é isso É Você, ó, como eu medi Cadê? Como a gente mediu Eu usei essa linha aqui, ó Então daqui pra cada 10? Ah não, dá mais, né? Não, daqui pra cá Daqui pra cá Ah, tá Ah, é verdade O corte vai ficar mais em cima Então essa linha aqui representa a parte de baixo Então É, ele vai começar aqui, ó Aqui ele começa 10 milímetros pra baixo Aqui Tá Ele começa nessa linha, certo? De cima pra baixo Ele pega certinho essa linha Então a gente vai medir Dessa linha 10 milímetros pra baixo Pra equipar aqui Eu tô agora pegando a posição que ele entra aqui Então a gente vai fazer assim, ó 10 milímetros Oi pai É a altura dela Só que assim, ó Eu vou fazer um corte aqui numa chapa de alumínio Eu vou fazer um corte numa chapa de alumínio de 2 milímetros, certo? Aí eu tenho que abraçar essa chapa de alumínio com essa borracha em U Então o U tem que tá bem fechadinho pra apertar 2 milímetros de espessura Então tem que abraçar essa chapa de alumínio de 2 milímetros, certo? Então essa é a linha reta Aí 10 milímetros pra baixo disso Reta, reta não tá, né? Mas tudo bem Vamos fazer assim Bom, agora a gente vai fazer essa cirurgia aqui no gabinete É algo normal, não vai prejudicar em nada o gabinete Estruturalmente também é um corte pequeno Eu não vou usar luva Porque pra essas máquinas eu não gosto de usar luva Porque elas podem enroscar aqui, é pior Então é só óculos de proteção E muito cuidado E vamos cortar E eu tô segurando isso aqui caso precise de ajuda, viu mano? Isso daí não vai servir pra muita coisa Ah não, é que eu tô nervoso Vamos lá, pode? O óculos é importante O óculos é importante Pode ir? Bora Eu vou ter que dar o contrário Porque se eu não enxergo A faísca vai ganhar em lixo É, só uma dúvida Só uma dúvida Tem um gabinete de backup, né? Não Ih, rapaz Aqui a gente trabalha com... Sem backup Exatamente Mano, reto não tá Dá pra perceber, certo? Mas aí a gente lixa Dá pra alinhar com a... É, na verdade tem que lixar Porque isso daqui eu não consigo ver Porque a posição aqui é muito ruim Teria que ter um trilho aí pra você ver É, se... Só se eu fizer o contrário Mas aí você tem que marcar os finais, né? Tem que furar, é Ou marcar aqui, ó Faz esse daqui Qualquer coisa faz um ajuste depois, pô Vamos fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Deixa eu pegar uma furadeirinha lá, rapidão O mais que tem que abrir um pouco mais aqui, entendeu? Sim Depois quando lixar É, se abrir mais não tem problema É Porque aí depois eu lixo, entendeu? E dou essa... Só bem que vai entrar a borrachinha também É, então Mas é que o problema aqui É porque a borracha ela não faz um V, sabe? Ela é arredondada Quebrou? Boa em algum lugar Pra esses cantos vivos pra cortar os cabos é dois palitos Aquela sua lima de mão Ela não tá lá embaixo Eu acho que tá lá... Tá no gavetão Eu acho que eu peguei Acho que tá lá em casa Que eu tava lixando o carrinho Mas, mano, o acabamento tá ficando muito rápido Eu não tinha... O Emerson da ideia da fita em U Eu nem tinha imaginado A fita em U vai fechar com chave de ouro aqui Ah, mano, eu diria que assim, ó Ó, aqui foi cortado no laser Certo? Certo Aqui foi cortado na mão Se você parar pra olhar A única diferença é que Não tá pintado, tá ligado? Tem que lixar? É, só um pouquinho Aqui E aí Nice Tá top Aqui tá top Ó, é agora com a fitinha em U Uma CNC não teria feito melhor que isso É, a nossa ideia era cortar na plasma Só que eu não tenho plasma aqui Então realmente tinha que ser na mão E a plasma poderia causar problemas em outras coisas É, e a plasma ela ia causar vários problemas Porque ela trabalha com aquecimento Então eu não sei o que poderia acontecer Poderia empenar a peça É, então no corte foi melhor E o Emerson deu uma ideia boa É... E como vocês acompanham Você que acompanha meu canal Sabe que meu pai é o cara que Tem umas ideias de doido também Vai atrás buscar as coisas que a gente precisa O Emerson deu a ideia da fita em U E a fita em U Meu pai conseguiu a fita em U já E a nossa ideia é colocar ela Aqui na quina pra dar acabamento Então vai parecer que as borrachas São as borrachas originais do gabinete Vai dar bom, vai dar bom Tá dando bom Agora o nosso Odyssey é shift também É shift, pô Deu bom Podemos dizer que é o... O único, né? O único shift do mundo O único Odyssey É, perfeito, mano Botou a borrachinha ali e já era Agora bater uma tintinha preta Até pra dar um acabamento E a gente põe a borracha Não vai dar nem pra ver Caramba, foi... Mano, mano, mano Foi... Isso aí é original, pô Do gabinete Olha lá Maravilhoso, mano Ficou perfeito, velho Ficou top É original, mano Se alguém me falar que isso não é original Ficou melhor do que o original Porque o original é mó grandão Aqui ficou efeito pra essa fonte, entendeu? Exato Ficou muito top Mais uma customização Que somente esse gabinete vai ter, né? Além de todos os outros apetentes Só ficou perfeito os encaixes aqui, velho Show demais E vai ajudar muito na montagem Porque quando você for pôr os cabos ali Facilita muito Você não precisa ficar tirando e pondo fonte Exato Da hora Feliz que deu certo Então, bora terminar essa montagem E vai ajudar muito na montagem Eu vou ter que fazer um adaptador de tomada aqui em algum lugar, igual esse de fonte, como se fosse um cabo que ele conecta e aí puxa a energia para dentro para esses distribuidores aqui, certo? Aqui fica um espaço aberto também, se você tirar esse plate para passar a fita. Dá para você passar aqui, aí põe umas garrinhas, põe as abraçadeiras e em casa fica atrás. O problema é que o cara precisa conectar esse conector, então acho que atrás é mais fácil. É, atrás é mais fácil, perto do conector de energia. Isso aqui na verdade eu estou olhando porque é o seguinte, eu precisava do hardware montado para começar a fazer as adaptações, são coisas que não são padrão, não é um padrão na verdade e o gabinete não é feito para isso. Então o que não é padrão aqui? É esse adaptador que ele controla o vidro lateral, que é onde tem a película de micro LED lá e eu também tenho a controladora, que é uma fonte na verdade, com transformador da tinta eletroluminescente. Então é tudo isso que eu coloquei e eu preciso saber onde eu vou adaptar. E qual que é o problema? Esses controladores são grandes, aqui ainda tem a fonte que ainda vai ter que pôr, aí eu vou ver se vai ser fonte interna, externa, mas esses componentes eu não tenho um lugar padrão para pôr, então eu vou adaptar, vou refurar, então eu preciso do hardware aqui para ver onde eu tenho esse espaço para encaixar. E aí eu estava falando que aqui na parte de trás, esse controlador cabe certinho aqui, ele encaixa aqui perfeitamente. Não sei se vai aqui, se vai aqui, mas a altura dele dá certinho aqui na parte de trás do gabinete. Então com o hardware montado eu vou conseguir saber e poder prender isso daqui. Mas isso é próximas etapas do capítulo. Ah, na real... O que dá para fazer é isso aqui, ó. É que se tivesse o... Ah, o cabo grande não tem como colocar um grande aqui e vir aqui embaixo? Ah, mas não dá porque essa vento não entra. Puta, ele não vai conectar aqui. E essa ventoinha não entra aqui, ó. Eu ia conectar... Porque aqui está conectado na controladora, certo? Sim. Ah, ó, já tive uma ideia. Cadê o cabo grande? Tá, peraí. Eu vou mandar um para a controladora, tem cabo grande aqui, ó. Eu vou mandar um para a controladora agora, da bomba. Esse é o grande? É. Ó, se pá dá para a gente fazer isso aqui, ó. Prendi esse aqui e esse aqui embaixo. Bom, galera, cable management feito. Consegui colocar aqui praticamente todas as fãs, né? São três fãs de 140 em cima, três fãs de 140 na vertical, três fãs de 120 no watercooler. Achei que não ia caber os 140, mas coube, né? Demos um jeito aqui e com apenas uma única controladora. Cada controladora tem dois canais e cada canal suporta seis fãs. Então, tem seis fãs, né? Esses três aqui da vertical e o da frente conectado em um cabinho aqui e os outros três em cima no outro. Então, deu tudo certo. A gente já ligou, já testou e está funcionando. Agora... Colocar a placa de vídeo, né? Exatamente. Aí a gente vai colocar com esse suporte mesmo e vai colocar na deitada, então. Exatamente. Vamos colocar, então... Cara, eu achei impressionante. É da hora, né? É muito bem feito e o cabo é de muita qualidade também. É, a ideia é a gente fazer isso e depois eu vou começar a fazer as adaptações. Aí vamos entender como que vai ser essas adaptações. Então, bora colocar aqui o suporte. Ah, tá com a tampa. Tá com a borracha aí, ó. Tá com a tampa. Tá vendo? Por isso que eu não queria colocar por cima, porque não dá pra ver. E aí, vai. Aí ele ficou assim, agora vai. Então, vai, mas não vai, né? Agora encaixou, finalmente. Bom, máquina montada. Tivemos que encerrar. Teve faísca pra caramba aí dentro. Adaptamos a placa de vídeo aqui com o suporte pra colocar na vertical. E a gente vai ligar com o conector do painel frontal botado pra fora. Por quê? É, porque isso daqui a gente vai adaptar depois o botão aqui. Esse botão de power a gente vai customizar, fazer alguma coisinha diferente. Talvez esse painel eu mude ele. Junto com a frente que ainda tá na pintura e vai vir pra cá em breve com a tinta eletroluminescente em cima também. E esse painel vem aqui. Então, talvez eu faça algum mod nele. Então, a gente nem prendeu esses cabos, mas só colocou o botão de power ali pra poder ligar. E a parte frontal também não tá aqui, né? Não tá, é. Ela vem com aquele acabamento da tinta eletroluminescente junto com o vidro lateral também, que ainda precisa prender. A única coisa que a gente tem do acabamento é a peça em tecido, mas aí vai deixar pra galera não saber. É, tem que ir no seu canal, exatamente. Então, corram pro lebe. Calma aí, calma aí, calma aí. Não vai explodir, JP. Isso daí é pra sondar também. A gente protege nenhuma explosão. Sepa a luz. Tá meio verde aqui agora. Vou ligar, pode ligar? Vai. Não tem como explodir. Se explodir aí já é demais, né? Mano, vai ficar legal essa máquina pra caramba. Esqueceu de ligar os LEDs do fã. Não, ligou aí. Não dá pra configurar a cor ainda, porque não tem monitor aqui, né? Acho que precisa do software pra poder configurar. Mano, na moral, ar-condicionado, tá? E é silencioso pra caramba. E olha que ela tá sendo controlada, não tá 100%. E ainda o silêncio é muito bom dessas lentoinhas e tal. Facilitou demais a vida na hora da montagem. É magnético, né? É tipo carro elétrico. É, você liga o fio de um lado e ela vai conduzindo a eletricidade por toda a volta. É, realmente não tem muitos fios, mas... Cara, no geral, no geral eu diria que o silêncio é bom, tem bastante fluxo de ar e acho que vai dar bom. Exatamente. Depois só instalar o sistema e tudo mais, o Gustavão vai ficar aí com a máquina pra ele fazer outras peripécias que faltam, né? E logo, logo a máquina vai estar aí na sua casa. É, agora eu vou começar a adaptar, porque eu queria o hardware aqui pra poder ver, certinho, onde eu ia pôr as coisas, né? Por exemplo, essa controladora, as fontes da tinta. Os espaços que tem aqui, né? Os espaços que tem, agora vai o display aqui, que eu já vi que vai bater aqui, eu não sei como eu vou fazer. Então assim, eu precisava dela nesse estado pra gente poder montar e aí o hardware agora chegou hoje, você montou, agora eu consigo avançar. Já tá entregue, tá nas mãos dele. Agora o que resta é a minha parte. Cara, o que eu tô ansioso pra ver o próximo episódio lá no teu canal disso aqui, porque a gente montou, a gente sabia que ia dar pra colocar o hardware nela. Mas agora a adaptação que você vai ter que fazer com as tampas, com o painel que você também vai fazer, cara. Literalmente é um pouco grande as adaptações. No próximo vídeo vai ter lá no meu canal toda a parte de pintura que a gente fez, a gente fez o início da customização já, já tem algumas coisas que estão andando em paralelo. Vai sair no próximo vídeo e o último vídeo é finalizando tudo, que aí é onde o bicho vai pegar, mas é daqui pra mais uma semana aí pra terminar. Eu ia pedir o like, mas a minha voz tá meio ruim, então faz a boa. Deixa o like, se inscreva no canal, deixa o like e se quiser ver o resto, corre lá no meu canal e vamos que vamos. É isso aí galera, valeu a todos e até o próximo episódio. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho